Tudo aconteceu de última hora. O Sérgio acordou com fortes dores na região do tumor, pediu ajuda para uma pessoa que passava pela calçada e por isso foi trazido às pressas até esse hospital, o Hospital de Pronto Socorro da cidade de São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo. A nossa produção recebeu essa informação há poucas horas. A gente veio imediatamente para cá também para buscar alguma informação do estado de saúde do Sérgio. Dentro do hospital, somos autorizados a gravar apenas com o celular e encontramos o morador de rua bastante abalado. Eu queria que esse negócio acabasse, se move, sabe? Essa angústia. Uma angústia que vem pelos problemas de saúde e pela constatação de que a obesidade não traz dificuldades apenas para ele. Os médicos concluem que a situação de Sérgio é delicada e decidem transferir o morador de rua para um hospital que tenha mais recursos. A ambulância que vai levar o Sérgio até o outro hospital já chegou. Agora, a preocupação dos médicos era com a maca, que a maca não resistisse ao peso dele. Foi preciso pedir uma maca um pouco mais resistente para poder fazer essa locomoção. Já na maca especial, Sérgio é colocado na ambulância. Duas semanas depois, voltamos a encontrar o morador de rua. Ele está visivelmente melhor. E pela primeira vez, desde que começamos a acompanhá-lo, o sofrido e carrancudo Sérgio consegue sorrir. Aqui ele tem comida todo dia, mas a dieta é cheia de regras. No lanche da tarde, só um pão de forma integral com geleia e um café com leite. O carro disso aí eu já cheguei a surtar, entendeu? Sacrifício monstro. Um sacrifício. Mas para a sua situação você precisa sacrificar um pouquinho, não precisa, Sérgio? Para você perder um pouquinho de peso? Sim. Agora, pelo menos, as queixas vêm acompanhadas de algumas risadas. Eu já não suporto mais isso aqui. Isso é uma tortura. Uma tortura que dá resultado. Por conta da dieta hospitalar, o Sérgio vem perdendo peso. Por isso que a pesagem se tornou uma ação rotineira. Aqui, durante os dias que ele está internado, a gente vai acompanhar um desses procedimentos dele. Na hora de subir na balança, ele hesita. Mas toma coragem. E descobre o número que tanto aguarda. 224 quilos e 600 gramas. Você estava naquela pesagem de 233 quilos. Você está bem. Tem maior agilidade para levantar da cama, essas coisas assim. Quando antes eu não dormia deitado, agora eu já dou. As boas notícias também fazem com que um outro sentimento volte à vida de Sérgio. A gratidão. Me acolheram aí de corpo e alma mesmo, sabe? Me deram toda a atenção mesmo. Eu nunca esperei receber, sabe? Deus quiser, ó. Esse ano de 2018 é o ano da virada, sabe? No hospital, a infecção foi tratada. E agora os médicos estudam o lipoma. Para saber qual será o próximo passo do tratamento. Graças a Deus está fazendo exame, né? Aqui nos outros hospitais, realmente, nem esse procedimento aí não estava acontecendo, sabe? E agora está acontecendo. E agora está acontecendo. Enquanto isso, ele aproveita a vida debaixo de um teto. Até o lado mais vaidoso aparece. Mesmo sem saber, ele está se arrumando para uma ocasião inesquecível. Na porta do hospital, três mulheres caminham para entrar de vez na vida de Sérgio. Elas são parentes que encontraram Sérgio pela internet há alguns meses. A tia Maria, irmã do pai dele, e as primas Alexia e Ivonete. As três moram em Igarapava, interior de São Paulo. Vieram até o hospital para conhecer pessoalmente o homem com quem, até hoje, só tinham falado por telefone. No quarto, Sérgio nem imagina o que está prestes a acontecer. Quando eu falo que convidei pessoas da família dele para uma visita no hospital, ele fica desconfiado. Posso pedir para essas pessoas entrarem? Sério mesmo? Sério. Mentira. Estou falando, você não acredita? Vou lá pedir para entrar, você me diz se você sabe quem são essas pessoas ou não, tá, Sérgio? Sacanagem. Pode entrar. O morador de rua, que viveu sozinho tanto tempo, se emociona quando encontra a família. E aí, Sérgio, você conhece essas pessoas que vieram te ver? Elas me enganaram ontem, porque eu tentei falar com elas ontem, elas ninguém me atenderam. E não conversaram contigo? E você ficou angustiado que elas não falaram com você? É, lógico. A carência de Sérgio fica evidente. Ele não larga a mão da tia, que acabou de conhecer. A senhora não conhecia ele pessoalmente, a senhora não conhecia, eu não conhecia. Não, eu não conhecia, eu não conhecia, eu não conhecia, eu não conhecia pelo celular. Só pelo celular? Isso. E como é que é poder estar pertinho dele nesse momento que a gente sabe que é tão difícil pra ele? Ai, bom, ele tá assim, mas tá bom. Não pode esmonecer. A prima Ivonete é a mais animada. Ele não tá bem agora? Da última vez que eu encontrei ele até hoje, ele melhorou bastante. E vai ficar melhor agora porque ele tá vendo nós aqui, né, bebê? Ah, é. Rodeado de carinho, ele libera o sorriso de vez. A felicidade resiste até quando dá vontade de chorar. Meu Deus, não dá nem pra acreditar, sabe? Dá sim, Sérgio. E pra você não achar que foi um sonho, uma foto pra registrar o momento. Aperta mais, abraça, abraça. Aê, sorrisão. Aê, sorrisão.